Olá, ouvintes da RPM Rádio e telespectadores da JPTV. No ar, mais uma edição do Estúdio Aberto, trazendo as notícias que são destaque na manhã desta terça-feira, aqui no Grupo Progresso de Comunicação. Agora 19 graus, para quem ouve a gente ao vivo, temperatura aqui nos estúdios. A gente vai seguindo com informações, dando um bom dia, primeiramente, para a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia. Muito obrigado pela participação, Clarice. Olha só, o portal JP News informa projetos para minimizar cheias em Montenegro, Parisica e Harmonia serão apresentados no dia 20, lá na Escola Beato Roque, a partir das 19 horas. Havia uma reclamação muito grande do ex-prefeito Regino José Francisco em relação àquele anúncio que foi feito só para São Sebastião do Caí. Agora o projeto vai contemplar quatro municípios. Era o que se esperava, não é, Clarice? É, Adriano. Mas, se não estou enganada, aquele é outro projeto, não? Se não me engano, aquele é um outro projeto específico para São Sebastião do Caí, que contempla somente a construção do DIC. Já esse estudo é aquele que a gente tem acompanhado há mais tempo, que é o de minimização das cheias em todo o trecho baixo aqui do Rio Caí. Posso estar equivocada, mas eu acho que não. Mas ambos são da Metroplan, não é? É, ambos são da Metroplan. Bom, mas, seja como for, é importante que o tema volte a ser conversado. É, é verdade. E esse estudo já está próximo do final de sua conclusão e, posteriormente, então, começa a captação de recursos para a execução das medidas que forem apontadas nele, visando reduzir o impacto em toda a região aqui, compreendida como o trecho baixo do Rio Caí. A região que a gente sabe que sofre muito, né? Esse ano, por sorte, ainda não tivemos nenhuma enchente grave, né, Adriano? O Rio chegou a ter as águas elevadas, né? Teve um volume maior de águas em alguns períodos de chuva, mas a vazão não prejudicou nenhuma família ainda, né? E a gente fica na torcida para que não hajam essas enchentes durante esse ano, mas a gente sabe que o risco existe e, para isso, existe esse projeto, então, para apontar as alternativas para diminuir esse problema. Muito bem, Clarice. Dia da Literatura Montenegrina será comemorado com o Sarau Literário na Fundarte, né? Amanhã, dia 30, acontece um Sarau Literário realizado pela Fundação Municipal de Artes de Montenegro, é a Fundarte, TV Cultura, IAMIS, em comemoração ao Dia Internacional, melhor, o Dia da Literatura Montenegrina. Exatamente. O Dia da Literatura Montenegrina, que foi instituído este ano, então, em sua primeira comemoração amanhã, vai estar promovendo exclusivamente esse Sarau na Fundarte, né? A entrada é gratuita, as pessoas que quiserem participar devem pegar senha lá na Fundarte, é bom que se antecipem, né? Porque as senhas já estão sendo distribuídas há alguns dias e, daqui a pouco, pode ser que não restem mais, né? É solicitado para que a comunidade esteja no local até as 19h45, pois, pontualmente, às 8h, é a previsão de início da programação, né? E a transmissão vai ser feita pela TV Cultura do Vale, o Canal 53. Então, as pessoas que ficarem sem senha, que não conseguirem retirar senha para conferir ao vivo, tem essa opção de acompanhar através da programação da TV Cultura do Vale. É uma boa dica, né? Porque é uma atividade cultural bastante interessante que está sendo proporcionada por essa parceria Fundarte-AMIS. Muito bem. Agora são 11h38min. Olha, o vereador Roberto Brás está dizendo que, mesmo sem reforma, prédio da Rua Capitão Cruz ainda é o local mais adequado para o acervo da biblioteca. Ele participou aí do projeto do Grupo Progresso de Comunicação, que está ouvindo várias pessoas aí em relação à biblioteca pública. Isso mesmo, Adriano. Ele disse que, mesmo com os problemas que a biblioteca apresenta, que a sede da biblioteca aqui na Rua Capitão Cruz apresenta, ainda é o local mais indicado para abrigar o acervo devido à sua localização. Lá no Parque Centenário, como a gente já comentou outras vezes, fica de difícil acesso para as pessoas que moram nos bairros mais distantes aqui do centro da cidade. E, por outras questões também de ambiente, de divisórias dentro do prédio, ele também diz que ainda é melhor aqui este prédio, da forma como estava, do que lá no Parque Centenário. Mas ele afirma que reconhece a necessidade da reforma e que é importante que ela volte, que ela seja retomada o mais brevemente possível, para que as pessoas tenham novamente a possibilidade de vir até o prédio aqui, a sede. Ele que ressaltou que, mesmo com o avanço tecnológico, mesmo com a internet, o livro ainda é a forma mais democrática de acesso ao conhecimento que a população tem, pois é gratuito. Nem todos têm a possibilidade de ter internet em casa, computadores, ou então de ir até uma lan house pagar para fazer pesquisas, enquanto que a biblioteca oferece os livros, jornais, revistas de forma gratuita, a biblioteca pública. Então, quem quiser conferir o depoimento completo do vereador Roberto Bratz, o texto já está disponível no nosso portal JP News e, a partir de amanhã, então, o vídeo estará disponível na JPTV. Muito bem, Clarice. Esse relatório da CPI, do vídeo monitoramento, será apresentado no próximo dia 18 de agosto. Já está marcada, aqui está a foto, inclusive, tirada ontem, onde o ex-prefeito, o ex-vice-prefeito Marcos Gribler participou da comissão e respondeu perguntas dos vereadores. Isso mesmo, o ex-vice-prefeito de Montenegro, Marcos Gribler, foi a última pessoa a prestar depoimentos nessa fase da CPI e disse que não acredita que haja erros no projeto, como foi questionado, porque ele disse que foi um projeto elaborado e que passou por várias secretarias, por vários setores da administração municipal. Então, se houvesse algum erro, se teria percebido na época. Ele afirmou também que confia plenamente no Paulo Zang, que, na época, era o secretário de gestão e planejamento do município, pessoa a qual Marcos Gribler e o prefeito, na época, o Percival Souza de Oliveira, delegaram, então, essa função de cuidar dos detalhes do projeto. Então, Gribler disse que a opção de não executar o projeto foi do atual prefeito, Paulo Azeredo, e que ele deveria prestar esclarecimentos do porquê não executou e não apontar falhas onde não existem, palavras do Marcos Gribler. Ele disse que é comum que os prefeitos não deem seguimento a projetos que foram elaborados nas administrações anteriores, que isso não seria exclusividade do Paulo Azeredo, mas que ele deveria apresentar motivos pertinentes e não simplesmente fazer acusações de superfaturamento. Ele desabafou, então, durante a entrevista que nos concedeu, dizendo isso, que se alguém tem que prestar esclarecimentos, é o atual prefeito que não executou o projeto. Ele ressaltou também que esse projeto era o que havia de mais moderno na época, que todo o equipamento era de alta tecnologia e, por isso, os valores, então, um pouco mais elevados, mas que eram equipamentos que dariam todo o suporte necessário para que Montenegro tivesse um sistema de qualidade e segurança. E agora, então, existe esse período aí, cerca de 15 dias dados para que o relator da CPI analise todos os depoimentos colhidos até o momento e faça o relatório que será entregue no dia 18 de agosto, durante mais uma fase da CPI do videomonitoramento. 11h53, para quem ouve a gente ao vivo, casa é consumida pelo fogo no bairro Santa Rita. Essa matéria foi postada ontem. Como é que aconteceu exatamente esse incêndio lá no bairro Santa Rita, Clarice? É, a dona de casa estava dormindo com os seus dois filhos, uma criança de dois anos e a outra com um ano de idade apenas, quando ela acordou e sentiu um cheiro de coisa queimada dentro de casa, mas não conseguiu identificar exatamente o que era. Ela suspeita que tenha sido um curto-circuito, porque a fiação do imóvel, segundo ela, já era velha. E aí, quando ela notou que algo estava errado, ela pegou as crianças, saiu de casa às pressas, levou os dois até a casa da mãe e já ligou para os bombeiros. Enquanto ela largou as crianças na casa da mãe, outros vizinhos também perceberam o fogo e também entraram em contato com os bombeiros. Segundo ela, a ação até demorou um pouco. Os bombeiros demoraram a chegar no local e então não foi possível salvar nada. Quando ela retornou para casa, já não restava mais praticamente nada. O fogo já havia se espalhado rapidamente e, como ela falou, não deu tempo de salvar nem as fraldas das crianças, que ficaram absolutamente sem nada. Ela conta que, quando os bombeiros chegaram, conseguiram salvar o cachorrinho dela. O cachorrinho, qual ela está junto na foto que a gente postou. Ela ficou bastante... Não, não. Um cachorrinho de verdade. De verdade. É um filhotinho. Muito bonito o cachorrinho. E, pelo menos, esse momento de alegria ela teve. E também de ter salvo os filhos, que é o principal. Lembrando que, há cerca de três, quatro anos, na Travessa Steygleder, também aconteceu um incêndio semelhante numa casa de madeira e as crianças faleceram. Duas crianças faleceram. Graças a Deus, dessa vez, a cena não se repetiu. Ela conseguiu tirar os filhos de dentro de casa. E a notícia boa, se é que pode ter uma notícia boa no meio disso tudo, é a solidariedade dos montenegrinos. Ontem mesmo, as pessoas já começaram a fazer doações. A Secretaria de Habitação também auxiliou, doando cobertores, cama. Então, por enquanto, essa família de quatro pessoas. A mãe, bem jovem ainda, com 18 anos. O pai, de 17 anos, que trabalha como cortador de mato. E as duas crianças, de um e de dois anos, vão ficar, por algum tempo, na casa da avó. Esse imóvel que pegou fogo era alugado pela família. Então, agora, de forma improvisada, eles vão ficar lá junto com a avó. Certo. 11h46, Clarice, estamos aguardando uma posição ainda mais enfática do diretor de trânsito, o nosso amigo aqui, o Edar Borges, em relação a essa matéria que foi publicada no portal JP News e no Jornal Progresso na semana passada, em relação ao trânsito de Montenegro, principalmente em relação a algumas esquinas, que não dão, as sinaleiras não dão espaço para que os pedestres passem e ultrapassem de um lado para o outro da calçada. O diretor de trânsito já havia dito que estão sendo comprados novos equipamentos, mas ainda de concreto não há nada. Não, não. Hoje, pela manhã, eu tentei por várias vezes localizá-lo, mas até agora o contato não foi possível. Também gostaria de esclarecer com ele, referente a uma alteração que foi feita na rua São João, esquina com Ramiro Barcelos, onde a gente fez aquela matéria há duas semanas, sobre o prédio que ameaça desmoronar a qualquer momento. Aquele prédio que deveria passar por uma inspeção do patrimônio histórico aqui da Comissão Inventariante e, por enquanto, nada foi feito. Então, nesse local, bem na esquina, os carros costumavam estacionar. Mas, ontem eu passei por lá e foi sinalizado pelo departamento de trânsito proibindo estacionar naquele local. Foi colocada uma placa e foi sinalizado também horizontalmente para que os motoristas não deixem seus carros ali. Acreditamos que tenha sido em função da reportagem que o Grupo Progresso fez, mostrando os perigos que aquela casa representa, tanto para quem deixa seus carros estacionados ali, quanto para as pessoas que também passam pela calçada. Lembrando que o telhado já está totalmente solto, pelo que a gente pôde observar, e que no momento de forte vento, alguma telha, algum material lá de cima pode ser lançado ao solo, atingindo quem esteja passando ou até mesmo algum carro que esteja estacionado. Mas a confirmação sobre se foi realmente em função do prédio ou não, que foi proibido estacionar ali, a gente só vai ter logo mais, então, através da fala do diretor de trânsito do município, o Edar Borges. Isto aí, Clarice. O programa Cruz Vermelha fala sobre a doença gota. Nesse último programa, o entrevistador Paulo Ferreira busca, com o auxílio do médico Mário do Canto, esclarecer dúvidas e curiosidades a respeito da doença reumática, a gota. Aqui o portal JP News traz o vídeo já com esse trabalho. E a gota é um problema que muitas pessoas enfrentam. Exatamente, Adriana. E é interessante, porque assim como esclarece dúvidas sobre essa doença, esse programa da Cruz Vermelha aborda outras doenças também que não são tão conhecidas e que às vezes as pessoas têm, mas nem sabem que tem aquele nome ali ou a forma de tratamento. É um programa bastante interessante que tem sido veiculado semanalmente aqui pela JPTV e agora, então, com a participação do doutor Mário, que é médico e traz sempre contribuições importantes no esclarecimento de dúvidas. Vale a pena acessar a JPTV e conferir o material da Cruz Vermelha. Muito bem, Clarice. Agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no Estúdio Aberto. A grande notícia, a principal notícia do dia é que o Grêmio está tentando a contratação do Luiz Felipe Scolari. O Clique RBS informa, são duas notícias diferentes sobre o mesmo tema. O Clique RBS diz que Grêmio poderá anunciar Felipão nesta terça-feira. Já o Correio do Povo diz que o Felipão negou já uma possibilidade de voltar para o Grêmio. Está desde ontem que só se fala nisso, entre os torcedores do time e ir lá na própria direção do time. O tempo está passando. Foi dito ontem pela direção do clube que, nos próximos dias, já deveria ser anunciado o nome do novo treinador. Mas ficam aquelas especulações no ar. E, por enquanto, de concreto, não temos nada. Se cogitou também a possibilidade da contratação de um técnico estrangeiro. Mas, devido à pressa que o time tem de entrosamento com o novo técnico, essa possibilidade parece que foi descartada, tendo em vista que o Grêmio quer chegar ao Grenal do próximo dia 10, já com uma equipe mais entrosada, digamos assim, também, e que tenham esse entrosamento com o técnico. Eu, particularmente, até que gostaria que fosse o Filipão. Lembrando dos bons momentos que ele teve junto ao time, deixando as coisas negativas de lado. Mas vamos aguardar. Outra notícia de hoje, melhor de ontem, é que o Ronaldinho Gaúcho foi dispensado do Atlético Mineiro, que participou de uma festa sem ter aprovação da diretoria do Atlético Mineiro. E agora o Ronaldinho está sendo disputado por vários clubes do Brasil e do exterior, inclusive. Pois é, a conduta é complicada. A gente já ouviu outros assuntos polêmicos envolvendo o Ronaldinho. E parece que a idade chega, mas o juízo não. Falta um pouquinho de... Falta dar valor ao papel que ele tem na sociedade, porque ele já foi um jogador admirado por muitos, já foi exemplo para muitos jovens, e esse não é um exemplo que se dê. Parece que ele está deixando a carreira meio de lado, está levando a vida meio na festa, e não é bem por aí. Certo. Bom, ainda repercutindo essa entrevista que foi feita em uma coletiva de imprensa com a direção do Hospital Montenegro, o diretor do Hospital Montenegro, Carlos Batista, afirma que o município de Montenegro é responsável por apenas 6,03% dos custeios do hospital, o que já foi praticamente 100% do custeio do hospital. A prefeitura agora está apenas 6,03%, e foi em tom de crítica do diretor do hospital. Foi porque ele já tentou uma negociação com a administração municipal. A prefeitura está ciente da necessidade de aumento desses repasses, mas não se pronunciou oficialmente até agora. A gente entrou em contato através de e-mail com a assessoria de comunicação, mas também não tivemos retorno. E, desde ontem, o prefeito Paulo Azeredo está afastado do cargo, está em viagem à Brasília. Quem está em seu lugar é o vice-prefeito, Luiz Américo Alves Aldana. Então, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma novidade referente ao aumento dos repasses do HM. Bom, Clarice, talvez a notícia mais importante que vai ser postada hoje no portal JP News, ainda não conseguimos os elementos necessários, porque, infelizmente, a reportagem é assim, para a gente fazer uma matéria tecnicamente correta, a gente precisa das informações das fontes corretas. E algumas delas só poderão conceder a informação na primeira hora da tarde. Bem, esse evento aí levou cães para a adoção, e o interessante é que alguns cães foram adotados, no entanto, todos filhotes. Os pouquinho maiorzinhos não foram adotados, como demonstra ainda essa tendência das pessoas em preferir adotar os animaizinhos filhotes. E a AMOGA está com uma campanha Não Compre um Cachorro, Adote. É uma campanha bem interessante, que tem a assinatura da AMOGA. Já existem tantos animaizinhos soltos por aí. Então, a maioria, bichinhos bonitinhos, carinhosos, de fácil acesso. Basta que se acene para eles, que se ofereça alguma alimentação, eles já viram amigos. Então, para que comprar, estimular a procriação de mais animais se se pode adotar? E quanto ao fato de pegar filhotes, é uma questão complicada. Porque, por um lado, tem a questão de você poder educar ele, ensinar da sua maneira, como você quer que ele seja. Mas, por outro lado, também tem a questão que os grandes continuam jogados, continuam largados por aí, precisando de atenção. Hoje, pela manhã, eu ainda vi num outro site, na página de um outro grupo, vira-latas do... Não, não. Aquela ONG de Pareci Novo. Eu não lembro o nome agora. Mas eu vi elas acolheram um cachorro em estado esquelético. O pobre do animalzinho estava... Eu não sei como é que não morreu, porque a magreza que ele estava era terrível. E aí o pessoal recolheu, está dando alimentação, está dando os cuidados que merece. É lamentável a gente ver um animal jogado na rua, passando fome, sede. Realmente, dá vontade de adotar. Se eu tivesse um espaço, com certeza eu adotaria, porque é uma pena ver esses animais largados por aí. Muito bem, Clarice. Nós vamos ficando por aqui com o nosso estúdio aberto. Lembrando que o programa é levar ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. A gente faz aí um resumo das principais manchetes, manchetes locais. Montenegro fica no Rio Grande do Sul. E aqui a sede do Grupo Progresso de Comunicação. Também temos notícias estaduais, nacionais e internacionais. Clarice, voltamos amanhã com o Ernesto Lauro. Isso aí. Um bom dia para todo mundo. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.